Oi galerinha rápido, hoje vamos conhecer uma criatura que é bem semelhante com o Siren Head que se chama Mega Horn Mega Horn é uma criatura muito grande e totalmente de aparência estranha Ela não tem muitos membros e também é uma criatura não anda com um bípede por também ser uma criatura obesa Logo logo eu vou falar pra ela sim Ela tem uma sirene grande e em formato quadrado E ela como tem vários membros ela é gorda porque ela precisa de vários membros pra se movimentar porque ela é uma criatura obesa E ela também se anda como uma aranha também Muitas pessoas até pensam que ela é uma aranha Mas Mega Horn é também conhecido como o Devorador de Siren Head Ele também come outras coisas como animais, seres humanos, outros monstros e Siren Head É claro Mas ele também é canibal e devora seres da sua própria espécie E algumas pessoas pensam que ele é um herói por devorar Siren Head Mas acredite, ele não é um herói Porque quando ele devora um Siren Head Ele praticamente aumenta de tamanho E quando ele devora um Siren Head Ele consegue, ele adquire suas fraquezas E também suas vantagens, suas forças, essas coisas Ele fica mais forte Se ele devorasse um Siren Head muito maior Como um Grand Mother Megaphone Ele com certeza se tornaria uma criatura colossal Colossal gigantesca mesmo E traria caos a toda a humanidade Fazendo nós humanos, ó Nós humanos, ó Todos morrerem Todos morremos Então, mais tá Então, esse foi o vídeo sobre Mega Horn, galerinha rápido Tchau